A CIDADE NO BRASIL 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 A electronic É muito, muito divertido por quatro semanas, a convocado os animadores com os jovens. Foi muito interessante para ir zobaczy a vasto ao seu al saltário. Acho que essa... eu acho que a medo de fazer outra. Temitch de instituto de risco que nos falam mais facilmente, que nos perguntam algumas vezes para acompanhar um pequeno projeto à escola. Eu acho que é muito importante para a vida da cidade. Eu amo muito essas ilustrasções sobre alguns álbuns, os pequenos acrobates do FEM, os Fruits do Soleil, eu amo muito, é muito colorido. Eu amo muito o que ele faz. Tem os pais que vêm no dia da signatura, que eu havia ouvido falar de Dominique por ailleurs, e que estão ficando por muito tempo. Mas eu vi clientes que se estão deixando muito tempo com seus filhos, que eu vejo passar, mas rapidamente. Eles teriam tempo de se sentar, de beber um ver, e depois da signatura, temos ainda uma demanda sobre os álbuns. Eu amo muito. 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 é um autor-illustrante na vida dos filhos e do que os envolvam ao dia. É um autor-illustrante na vida dos filhos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti